Um número já de bom, assim, de pessoa, a gente tem que dar uns cinco minutos. Ah, não falaram, sim, sim. Daí eu faço uma breve introdução, assim, eu falo um pouco da tua formação, do que tu tá atuando, e depois a gente já toca a bola pra tu começar. E no fim, daí a gente fica revezando, assim, as perguntas, aí às vezes eu faço, às vezes a Mari, e até os guris, se quiserem falar também, hoje vocês podem... O Paulo pode falar, já que ele gosta de falar. O pessoal só ri, né, ele nem abre a boca ali. O pessoal avança a cabeça. É, porque... A gente já tá ao vivo, viu? Aham. Tá certo. Não pode mais falar besteira agora, né? Não pode mais falar besteira, acho que até a audiência aumenta daí. Acho que já tamo ali. Eu coloquei algumas piadas na apresentação, vocês vão ver. Uma eu terminei mostrando já, sem querer, mas... Não é o melhor? Já tem algumas pessoas. Nossa, Salve, eu tô assistindo um monte de palestra sobre Machine Learning, e achei um livro de Machine Learning em dados de superfície, em subsuperfície. Ah, legal. Que bom. Muito legal. Bem que a gente vai trabalhar ali com o Andrés. É engraçado que faz alguns dias eu fui abrir a página lá do Departamento de Matemática, e tá tendo agora uma matéria de Machine Learning na pós-graduação, só que acho que é o nível da profundidade, acho que não seria adequado. Seria mais ser bem teórico, né, na verdade. É, eu achei uma disciplina nesse período remoto lá da UFBA, só que ela começou em 9 de setembro. Eu tinha passado, daí eu vi essa semana, daí eu passei o programa pra Andressa, né, mas é aplicada às geossciências. É da geologia, da geofísica? Não, é da geofísica, é Machine Learning aplicada a geofísica. Daí eu mandei, falei pra Andressa dar uma procurada, né, pra ver se eles vão ofertar de novo, se ela pode assistir como ouvinte, alguma coisa assim. É. Você, por acaso, lembra o nome do professor ou não? Não, eu acho que eu não tô nem com ele aqui. Mas depois eu te mando ali, eu te mando pelo menos. Ah, tá legal, certo. E aí, Mari, tu veio pra Curitiba, começou o frio, né? Acho que a Mari não... Sim, eu tava em Minas, lá não tava nesse frio, não. E aqui tava um calorão, né, há pouco tempo. Tava um calorão. Tava um calorão também, né, logo depois. Tempo de Curitiba, né? Não, Mari, o tempo varia muito, não, aqui. Mas eu gosto, eu gosto do friozinho também, então tá bom. Não tava frio, tava super calor até. Agora que começou, falta chuva só pra ficar o clima de Curitiba. Nem falo, daqui a pouco, como é isso? E justo agora que a gente precisa dela, né, da chuva? Nossa! Sim, a gente tá com um rodízio de água que tá de um dia e meio com um dia e meio sem, né? Já faz um mês, eu acho que tá assim. Já tem... Eu vou compartilhar aqui pro pessoal. Aliens, sempre dá uns 5, 7 minutinhos, assim. Tá só, acho que tá assim. Tá só, acho que tá assim. Tá só, acho que tá assim. Deixa eu acabar de fazer as redes sociais aqui. Eu assisti uma palestra esse dia sobre glaciais, glaciares em Marte. Hum, que interessante. Muito legal, muito legal mesmo. Tá tendo tantas palestras, né? A gente fica até perdido. Essa é de um evento da IAS, que é da Associação de Sedimentologia Americana. Eles têm um evento que é o SEDES Online. E tem várias palestras muito legais de diversos temas, assim. Hum, que legal. Acho que podemos começar daqui a pouco, né, Carol? Aham, só vou postar aqui no Insta, daí eu acho que a gente começa. Só botar aqui rapidinho. Vamos começar, então? 4h35, acho que agora já tá... Já tá um bom horário. Então tá. Bom, boa tarde, pessoal. Estamos aqui de novo com mais uma palestra do nosso evento de Autogueda. Hoje nós estamos contando com a presença do professor Saulo Oliveira. O professor, ele tem graduação em Matemática Aplicada e Computacional pela Universidade Estadual de Campinas. Possui mestrado em Matemática Aplicada pela mesma universidade. E doutorado também em Matemática Aplicada pela Universidade de Colorado, nos Estados Unidos. Atualmente, então, ele é professor associado da UFR, no Departamento de Matemática. E também atua como professor de pós-graduação em Geologia, na área de Geofísica Exploratória e Modelagem Geofísica. Hoje, então, a gente conta com a palestra dele com o título de Aplicação da Cadeia de Markov, a Estratigrafia Quantitativa. Então, seja bem-vindo, Saulo. E obrigada por aceitar o convite do nosso evento. Obrigado, Carol. Agora, a tarde é tua. Tá legal, obrigado. Bom, obrigado, Carol. Obrigado a todos pela participação. Então, essa apresentação, ela começou, a ideia de fazer essa apresentação começou com a disciplina que eu estava ministrando para os calouros da geologia no primeiro semestre. A disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear. No livro que eu uso na disciplina, ela, esse livro tem uma sessãozinha de cadeias de Markov, uma sessão bem curtinha. E um dia encontrei um artigo de uma revista brasileira de geossciências, a revista da Unesp, sobre exatamente esse assunto, a aplicação das cadeias de Markov e a estratigrafia. Daí veio a ideia de montar essa apresentação. O, digamos, o background de matemática de probabilidade vai ser bem baixinho, bem curtinho. Acho que todos vão ter condições de acompanhar. Não vou aprofundar muito nas questões técnicas, tá? E, para começar, vou falar de um problema, um exemplo bem simples de dinâmica populacional, um problema um pouquinho fora das geossciências, mas para ajudar a começar a ver as ideias da cadeia de Markov. Esse problema, ele não é exatamente o cadeia de Markov, ele não tem o caráter probabilístico, é um problema determinístico, tá? Não tem nada de probabilidade aqui envolvido. E a ideia é a seguinte, é imaginar que temos esse exemplo, eu adaptei daqui do livro do Strang, um livro de álgebra linear. Ele, é o problema que a gente quer considerar o seguinte, a movimentação de população entre Curitiba e região metropolitana. Então, ao longo dos anos, a gente vai ter parte da população da região metropolitana que vai se mudar para Curitiba, e vice-versa, a população que vai sair de Curitiba vai passar a morar na região metropolitana. Então, vamos imaginar um modelo bem simples, tá? Aqui eu vou colocar primeiro aqui os dados de população. Saiu recentemente um censo do IBGE, a população de Curitiba acho que foi em torno de 1 milhão e 900 mil, então, a gente pode aproximar para 2 milhões. A região metropolitana foi em torno de 3,7, se eu não me engano, vamos aproximar para 4. Aí, excluindo a população de Curitiba, ficamos com 2 milhões, então 2 milhões dentro, 2 milhões fora de Curitiba. E aqui as nossas hipóteses. Vamos imaginar que a cada ano, 10% da população da região metropolitana se muda para Curitiba, e durante esse mesmo período de um ano, 20% da população de Curitiba sai, vai morar na região metropolitana, tá bom? E aí a pergunta é, como que vai ser daqui a 40 anos, tá? Contando de agora, esse é um modelo muito simples, não vamos levar em conta nascimentos e mortes, a gente quer saber apenas o efeito desta mobilidade populacional, sem considerar nascimentos e mortes, sem considerar outros fatores que influenciam na população das duas regiões, tá? Então, vamos ver um pouco como é que isso vai ser modelado matematicamente. Aqui vou colocar duas variáveis, que são justamente a população de Curitiba e região metropolitana, num dado ano N, aqui no ano fixo, vamos pensar, por exemplo, o ano de agora, 2020, população em milhões, e a pergunta, como vai ser a população no ano seguinte, no ano N mais 1, tá? Então, o que sabemos sobre Curitiba? O que sabemos sobre a variável X? É, 20% da população vai sair de Curitiba para a região metropolitana, então vai sobrar em Curitiba 80% da população original, da sua população original. Mas a população do ano seguinte não vai se compor apenas dessa, vai ser composta também da população da região metropolitana que mudou para Curitiba, então vamos ter aqui mais 10% do YN, que é a população da região metropolitana, tá bom? E na metropolitana, a população da região metropolitana no ano seguinte vai ser parecido, vão ser os 20% que saíram de Curitiba, mais os 90% que ficaram lá, tá bom? Então temos esse sistema de equações, vamos colocar esses números aqui na forma decimal, então essas são as equações que vai nos permitir chegar nessa previsão de 40 anos, então os nossos dados são esses daqui, são as duas equações que modelam essa dinâmica populacional e as populações iniciais, 2 milhões em Curitiba no primeiro ano, 2 milhões da região metropolitana no primeiro ano, considerando agora 2020, tá bom? Então a pergunta é como é que vai ser em 2060, tá? Daqui a 40 anos. Então depois de um ano, população em 2021, se a gente substituir aqui N igual a 0 nessa equação, a gente vai ter X1 igual a 08X0 mais 01Y0, semelhantemente aqui para, analogamente aqui para a população de Y1, população região metropolitana, substituímos os valores iniciais, substituímos X0Y0 aqui nas duas equações, achamos a previsão para daqui a um ano, então 1.8 milhões em Curitiba, 2.2 milhões na região metropolitana. Depois de mais um ano, população agora para 2022, a gente volta para a nossa equação geral, substituímos N igual a 1 agora, então N1 mais 1, X1 mais 1 vai ser X2, Y1 mais 1 vai ser Y2, e assim por diante. Vamos substituir aqui onde tem X1, Y1, o nosso novo dado de entrada, vamos substituir esses valores, que são as populações obtidas para 2021, e aí encontramos a população em 2022. A população está descendo, né? A população de Curitiba está descendo, enquanto a população da região metropolitana está subindo, então pode até imaginar que daqui a 40 anos não vai sobrar ninguém em Curitiba, vai estar todo mundo na região metropolitana, mas não vai ser bem assim. Então continuando esse processo até chegar no X40, a partir do X39, não vou mostrar todos os números, o que a gente encontra na verdade são esses valores aqui, tá? É claro que a gente não pode considerar todas essas casas decimais, não vamos ter 3,37 pessoas, né? Então vamos ver, aqui tá 1 milhão, 333 mil, sei lá, 334 habitantes, essa é a estimativa. E 2 milhões, 666,667 na região metropolitana. E a gente pode, inclusive, extrapolar esse resultado, pensar numa situação, a tendência, né, se a gente fosse fazer 40, 100, 200 anos, etc., o que a gente vai observar é um equilíbrio nas duas populações, quer dizer, as duas populações vão atingir um equilíbrio de 1,3333 milhões em Curitiba e 2,66666 milhões na região metropolitana. População essa que vai ser o dobro de Curitiba. De acordo com esse modelo, claro, modelo muito simples, né, ele não leva em conta vários fatores importantes, é só para brincar um pouco, só para dar as primeiras ideias do que vai vir a ser uma cadeia de Markov. Agora a gente vai para, a gente vai para o assunto que vai nos interessar, né, as sequências estratigráficas. Esta sequência que vocês estão vendo aqui, eu retirei do livro do Davis, um livro de estatística para geologia. Eu não sei dizer para vocês se essa sequência é baseada em dados reais ou se ele é uma sequência sintética. O livro não deixa claro a respeito. É uma sequência formada, então, pelo porarenito, calcário, folhelho e carvão. Então a gente tem essa representação da sequência e agora vamos considerar uma outra representação simbólica em que agora a gente atribui a cada uma dessas letologias letras, poderiam ser números, né, mas vamos colocar letras, A para o arenito, B, calcário, C, folhelho e D, carvão. Então essa figura agora a gente pode representar dessa maneira aqui, quase uma sequência de DNA, né, poderíamos pensar assim. E a questão é como que a gente vai, o que a gente pode tirar de informação dessa cadeia de letras, tá? O que a gente pode concluir a respeito, como a gente poderia representar a informação contida nessa cadeia de letras. Então a primeira abordagem aqui, que eu vou chamar de um modelo grosseiro, vai ser a seguinte, eu vou fazer a contagem de cada letologia, contar todas as camadas que a gente tem de arenito, marquei aqui em azul, todas de calcário, todas de folhelho, todas de carvão. E aí tendo em mão essas contagens, a gente vai fazer a conta das porcentagens de cada letologia, e essas porcentagens vão nos dar estimativas de probabilidade de ocorrência de cada uma. Então a gente vai ter, de acordo com esses dados, de acordo com essa sequência que temos aqui, essa sequência sugere a probabilidade de termos 36% de arenito em todas as ocorrências, 11% de calcário e assim por diante. Essa seria então a primeira forma de tentar modelar, tentar fazer um modelo interpretativo dessa sequência. Essa forma de ver os dados, essa cadeia de números agora simplesmente como quatro valores de probabilidade, ela tem seus defeitos, a gente pode fazer algumas críticas a este modelo. A primeira crítica que eu coloquei aqui é uma frase do Einstein, Deus não joga dados com o universo, é uma frase que ele fez, que ele afirmou no contexto de mecânica quântica, na época que estavam ainda se formando a mecânica quântica, havia uma tendência, uma das correntes era de explicar a mecânica quântica exclusivamente de forma probabilística, e o Einstein não estava de acordo com isso. O que eu quero dizer com essa crítica é que um defeito grande, uma crítica que pode fazer a esse modelo, é que sendo totalmente probabilístico, ele está desprezando toda a geologia por trás dessa sequência. A gente não leva em conta nenhum aspecto físico, nenhum aspecto geológico. Olha para esses dados de uma maneira simplesmente de probabilidade de ocorrência, somente a gente toma as observações somente dessa maneira, e termina descartando, não considerando muitos aspectos que seriam de importância, de importância do ponto de vista geológico, do ponto de vista físico, da formação dessa sequência. Então, é uma forma talvez muito pobre de se ver esses dados. Um outro defeito dessa sequência, desse modelo de probabilidades, é que ele não permite, vejam, que a gente está esgotando as probabilidades somente nesses quatro modelos, então a gente termina dessas quatro litologias, a gente não abre imagem para que outras litologias sejam consideradas. Essa é uma dificuldade que acho que qualquer modelo vai ter. a gente vai ter que, em algum momento, nos limitar a um dado conjunto fixo de litologias para considerar, tá? E, por último, essas probabilidades, elas não permitem que a gente tire alguma conclusão a respeito de onde vão aparecer as camadas, como elas vão se acumular, né? Então, elas são muito pobres do ponto de vista espacial. E isso a gente consegue um pouco corrigir com a ideia de um modelo um pouco mais elaborado, que é o que vai nos levar às cadeias de Markov. Muito bem, então vamos fazer esse modelo intermediário, vamos ver essa sequência de uma outra maneira. O que a gente vai contar agora, ao invés de frequências de cada litologia, a gente vai contar as frequências de transição de uma litologia para outra, e isso vai incluir a transição de uma litologia para ela mesma. Começando com o arenito, o que a gente observa, aqui eu estou marcando aqui em azul e vermelho, todas as transições partindo a partir do arenito, a gente tem 17 transições do arenito para ele mesmo, estão marcadas aqui em azul, e 5 transições do arenito ao folheio. É o que a gente observou para o arenito. Vai ser parecido aqui para as demais, a gente faz o mesmo procedimento para as demais, contando agora do calcário para todas as outras litologias, a gente tem 5 transições do calcário para ele mesmo, duas transições, aqui em vermelho, do calcário para o folheio. Neste dado que a gente está usando, o folheio vai passar para todas as litologias, tem 17 transições para ele mesmo, marquei aqui em azul, 5 para o arenito, 2 para o calcário e 3 para o carvão. E finalmente o carvão, 2 para ele mesmo e 1 para o folheio. Então a gente consegue, a gente pode organizar essa informação, essas várias transições, na forma de uma tabela, essa tabela daqui, em que a gente conta em cada linha quantas transições ocorreram de uma litologia para as demais. Então, aqui mais uma vez, a do arenito, tivemos 16 transições para ele mesmo, nenhuma para o calcário, 5 para o folheio e nenhuma para o carvão. E assim vai. Com essa tabela, a gente vai fazer uma coisa parecida com o que a gente fez na tabela anterior, vamos normalizar, vamos dividir pelo número total de transições. E aí temos, como antes, temos aqui algumas estimativas de probabilidade. Então, em vez de 4 valores de probabilidade, agora temos 16 valores. Desculpem, eu devia ter colocado 1% aqui, os zeros faltaram. E esses números a gente pode representar na forma de uma matriz, agora somente os números sem porcentagem. Essa matriz que está representada aqui é conhecida como matriz de transição. Então, essa seria a matriz de transição associada à sequência estratigráfica que começamos lá no início. Tá bom? Vamos ver algumas, duas dessas matrizes em problemas reais, somente as matrizes. vou dizer também quais litologias estão envolvidas. Essa primeira matriz que eu mostro aqui para vocês, pode ser que ela tenha sido a primeira matriz de transição usada nesse contexto de sequências estratigráficas. Foi proposta pelo, não lembro o nome dele, Andrei, se não me engano, Andrei Vistelios, 1949. Eu não consegui encontrar esse artigo, tive que obter esses dados de um outro artigo de 1966. Então, temos uma matriz 3x3, uma matriz que envolve três litologias, areia, silte e argila, são de dados do Cáucaso. E um outro exemplo que eu queria mostrar para vocês é daquele artigo que eu falei no comecinho da apresentação, lá da revista Geosciências da Unesp. São dados da Petrobras, aqui no caso, são de um poço em Iambi, interior de São Paulo, e na sequência que eles processaram, eles consideraram aqui cinco litologias, tá? Erinitos, siltitos, folhelhos, calcários e diamicitos. Então, eles obtiveram essa matriz aqui. Eu quis mostrar para vocês essas matrizes porque, geralmente, é assim que vocês vão encontrar na literatura. A maioria dos artigos, eles já dão diretamente essas matrizes ou talvez fazem aqueles dados de contagem, aquela contagem, deixa eu só voltar para mostrar para vocês, essa contagem de ocorrências daqui. São as formas mais comuns de apresentar esses resultados nos artigos, na literatura. Tá bom? Muito bem. Agora, eu vou falar rapidamente de alguns conceitos de teoria de probabilidade que vamos usar. aqui eu vou fazer de uma maneira bem superficial, não vou me aprofundar muito na teoria de probabilidade, principalmente me concentrar nos conceitos. Então, o primeiro conceito envolvido é o conceito de experimento ou observação, que é a incerteza que a gente vai estudar, que a gente quer estudar. No nosso caso, a gente quer estudar a incerteza a respeito da formação das sequências estatigráficas. Queremos, a partir das observações, tentar inferir algo a respeito das probabilidades envolvidas no processo, que modelariam o processo. Nessa apresentação que eu quero fazer aqui nesses primeiros slides, nesses próximos slides, vamos pensar no experimento como sendo a jogar um dado, que é uma coisa que a gente fica fácil de acompanhar. Então, o nosso experimento aqui vai ser lançamento de um dado, o que a gente chama de espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis desse experimento. No caso do dado, a gente tem seis resultados possíveis, que são as faces de um até seis do dado. O que vamos chamar de evento é algum subconjunto desse espaço amostral. Aqui, eu escrevi aqui o conjunto unitário, o conjunto somente do um, ou o conjunto um, três, cinco. aqui só relembrando para vocês, que talvez vocês já tenham visto já faz algum tempo estatística, o conjunto um, três, cinco, o evento um, três, cinco, não quer dizer que um, três, cinco vão acontecer ao mesmo tempo. O que esse evento representa, na verdade, é que um desses três números vai resultar, ou de uma forma mais coloquial, que o resultado do lançamento do dado vai ser um número ímpar, não é? Um, três, o cinco, do universo do um até o seis. O próximo conceito básico, o conceito de probabilidade, a gente chama de probabilidade uma função que identifica as chances do experimento resultar em um dos eventos, né? Os eventos pensando, mais uma vez, como subconjuntos. Então, por exemplo, a probabilidade do lançamento de dados do evento resultar no número um vai ser de um sexto, um em cada seis. A probabilidade do resultado ser ímpar vai ser um em cada dois ou três em cada seis, tá? Então, aqui nesse último, a probabilidade é de 50%. Esses são os conceitos mais básicos, né? Vamos passar para alguns agora um pouquinho mais sofisticados. Primeiro deles é o conceito de probabilidade condicional. Então, probabilidade do evento A acontecer, dado o evento B, supondo a ocorrência do evento B. Por exemplo, a probabilidade do lançamento do dado resultar em um dado, dado que o resultado vai ser um, três ou cinco, ele vai cair de um sexto, cadê um sexto aqui? Um sexto, para um terço, né? Que a gente reduziu, digamos que reduzimos o espaço amostral. Então, uma propriedade bem importante da probabilidade condicional e probabilidades individuais essa propriedade daqui, a probabilidade condicional de A dado B, ela vai ser a probabilidade da interseção entre os eventos A e B, ou seja, a probabilidade dos eventos A e B acontecerem simultaneamente, dividido pela probabilidade somente do B. Então, no nosso exemplo dos dados, mais uma vez, a probabilidade do resultado ser ímpar, a gente já sabe, é um meio, três em cada seis, e a probabilidade do resultado ser ao mesmo tempo o um e ao mesmo tempo um dos três números um, três e cinco é a probabilidade do próprio um, que a gente também já viu, é igual a um sexto. Então, por essa fórmula, a gente tem um sexto dividido por meio, que é um terço, confirmando o que a gente inferiu daqui, tá? A probabilidade de sair um entre esses três, tá? A probabilidade de um em três. O último desses conceitos mais básicos que eu queria mostrar para vocês é o conceito de independência, de eventos independentes. Então, a gente diz que dois eventos são independentes se a probabilidade deles acontecerem conjunto, deles acontecerem em conjunto, é igual ao produto das duas probabilidades individuais, tá? No caso de, a gente consegue interpretar esse conceito de independência junto com o conceito de probabilidade condicional de uma maneira bem interessante, se a gente volta aqui para essa fórmula e substitui esse resultado de independência, assumindo que A e B são independentes, então, quando a gente calcula a probabilidade de A dado B, substituindo aqui esse produto, a gente vai ter P de A vezes P de B dividido por P de B, cancelamos aqui o P de B, vira P de A, e, analogamente, com a probabilidade de B, condicional de B dado A, vai ser P de A vezes P de B dividido por P de A, cancelamos o P de A, só fica o P de B, certo? Então, o que é que dizem para a gente essas probabilidades condicionais? Que a probabilidade do A condicionada B é o próprio P de A, ou seja, não depende do, a probabilidade do A dado B é igual a P de A, não depende do B, e a probabilidade contrária, né, do B condicionado A é igual a P do B, essa probabilidade não depende do A, é uma outra forma de ver a independência, e vamos usar dessa forma, tá, logo, logo. Agora sim, eu quero dizer para vocês a definir de uma maneira mais uma vez de uma maneira um pouco mais simplificada, o que é uma cadeia de Markov, para isso eu vou precisar mudar um pouco a notação do, que eu usei até agora, o que eu denotava como P de A, eu vou agora escrever como probabilidade do resultado C A, eu vou agora explicitar que há um experimento por trás, então eu vou escrever como a probabilidade do experimento, do resultado do experimento ser igual a A, então quando eu falo que P de 1 é igual a 1 sexto no lançamento do dado, eu estou dizendo que a probabilidade do lançamento do dado resultar no número 1, na face 1, é igual a 1 sexto. Por que eu quero enfatizar dessa maneira o experimento? Porque agora vamos ter uma cadeia de uma sequência de vários experimentos e queremos identificar a probabilidade individual de cada um desse, cada experimento dessa cadeia, tá? E eu quero chamar a atenção para vocês de dois casos particulares, dois casos, dois casos importantes de sequências de experimentos ou cadeias de experimentos. O primeiro deles é uma sequência independente. A gente disse que uma sequência de experimentos E0, E1, E2, e assim por diante, ela é independente, se essa probabilidade condicional enorme que eu escrevi aqui, o que é que ela é? A probabilidade do evento K mais 1 ser igual a algum, perdão, a probabilidade do experimento K mais 1 ser igual a algum evento K mais 1 a K mais 1, dado que o evento K foi a K, o evento K menos 1 foi a K menos 1, assim por diante, até o final, até o evento 0, C a 0. A gente disse que essa probabilidade condicional, ela é igual à probabilidade isolada do evento K mais 1. Quer dizer, o evento K mais 1 não depende do EK, não depende do EK menos um assim por diante, como a gente falou agora há pouco, tá bom? Então, esse vai ser o nosso conceito de independência de um evento e o outro, tá? A ideia, uma ideia, uma ideia bem simples para a gente enxergar experimentos independentes é pensar no lançamento de dados em sequência, tá? Então, se a gente jogar dados várias vezes, assumindo que a gente está jogando de uma mesma maneira esses dados, arremessando eles de uma mesma maneira, essa sequência a gente espera que seja independente, a gente espera que o resultado de um lançamento não interfida no resultado seguinte. Por outro lado, um exemplo de evento de sequência de experimentos não independentes é usando baralho. Se a gente retira, vai retirando, sorteia uma carta, embaralha cartas, retira uma carta e vai repetindo essa retirada de cartas sem repor o baralho, esse evento não pode ser independente, porque à medida que a gente vai tirando as cartas, digamos, o nosso espaço amostral vai diminuindo, né? O número de cartas possíveis vai se reduzindo. Então, as probabilidades vão a um evento interferem no outro, quero dizer, os eventos passados, os eventos passados influenciam no evento presente e nos eventos futuros. Tá bom? Pensando num conceito de tempo. E agora sim a gente vai falar da cadeia de Markov, que é um tipo de sequência que não é independente, é uma sequência quase independente. A gente disse que uma sequência de experimentos é uma cadeia de Markov, se aquela mesma probabilidade condicional de antes, do evento K mais um, do experimento K mais um dados, todos os demais experimentos, se essa probabilidade condicional ela depende, ela é condicionada somente com respeito ao penúltimo. então o EK mais um vai depender somente do EK. Essa probabilidade condicional maior, né? Ela pode ser definida somente com respeito ao evento imediatamente anterior. Então esse vai ser o nosso conceito de cadeia de Markov. Vamos particularizar um pouco mais esse conceito, aqui está muito geral, está mais geral do que a gente precisa. Vamos considerar o caso em que o nosso espaço amostral é um conjunto finito, formado por um certo número N de resultados possíveis, que a gente vai chamar de estados. No contexto de sequências estratigráficas, esses estados vão ser as eletologias, as possíveis eletologias que a gente vai considerar. E ao invés de considerar eventos gerais, como eu estou colocando aqui, subconjuntos desse espaço amostral, vamos considerar apenas as situações em que o evento, o experimento, resulta em apenas um dos estados, tá? Então aquela expressão enorme fica escrita dessa maneira, então as probabilidades do estado K mais 1, elas, digamos, a probabilidade do estado K mais 1, ela vai depender basicamente do que aconteceu no estado anterior, no estado K, então a probabilidade dele ser um, o jésimo estado vai depender, digamos assim, de qual foi o estado, o iésimo estado passado, né, na, 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 na iteração anterior, e podemos escrever essa expressão, essa probabilidade condicional aqui, na forma de, da probabilidade do estado, do iésimo estado, ele passar para o jésimo estado, que eu, que eu, que chama aqui, como sendo o evento seguinte, o evento subsequente. E essa quantidade, P, I com J, vai formar, mais uma vez, a tabela de números, que é aquela matriz que eu mostrei para vocês um pouco atrás, a matriz de transição. Então, essa matriz de transição vai ser o grande ator da descrição de eventos dados por cadeia de Markov. Tá bom? Eu quero fazer aqui duas observações que não vão afetar o trabalho, não vão afetar essa apresentação. Só falando um pouco mais sobre a teoria mais em geral, mas só para vocês saberem que essas questões existem. O que eu estou chamando de experimento, observações, e o que eu chamei de sequência de experimento, na verdade, elas são vistas de uma outra maneira, em probabilidade, em teoria de probabilidade. São conhecidas como variáveis aleatórias e processos estocásticos, tá? São conceitos mais gerais, que eu tentei evitar falar nessa apresentação, mas, de uma maneira mais geral, eles funcionam assim, tá? E esse, em particular, esse último de conceito de processo estocástico, ele permite ir um pouco além do que eu falei aqui, ele permite formar matrizes de transições como essa, também com conjuntos de eventos, né? Em vez de serem eventos unitários, como eu escrevi aqui, a gente poderia montar matrizes como essas, considerando também subconjuntos. Não vamos precisar disso, tá? Eu quis falar só para vocês saberem que existem essas questões mais profundas, mais gerais, que a gente não vai abordar. Muito bem. Quero fazer agora mais um exemplo de cadeia de Markov. Agora, um outro modelo que eu tirei daqui do livro do Kemenisnell, é um livro clássico de cadeia de Markov. Esse modelo que eles apresentaram, originalmente, era de um estudo feito no Reino Unido, também bem antigo, não sei se é nos 40, anos 30, de mobilidade entre classes sociais. Quais eram as condições para, digamos, para uma geração atual, uma família que está na classe alta, quais seriam as condições para ela passar para a classe média ou para a classe baixa, e a mesma coisa para as demais classes, tá? Então, vamos tentar entender um pouco essa matriz aqui de transição, olhando agora na forma de um diagrama, tá? Então, na primeira linha, a linha aqui correspondente à classe alta. Vamos pensar que a classe alta seria a nossa litologia, tá? Então, esse 0,4 aqui, esse primeiro número, significa que a probabilidade de uma... da próxima geração que está na classe A, permanecer na classe A, é de 0,4, é de 40%. O próximo número corresponde à probabilidade da próxima geração sair da classe A e passar para a classe B, sair da classe alta, passar para a classe média. Então, essa probabilidade de 0,5 é de 50%. E, finalmente, a gente tem 10% de chance da próxima geração sair da classe alta e passar para a classe baixa, aqui do Seu Madruga, tá? Continuando a próxima linha, então, a gente tem aqui 10% de chance de sair da classe média para a classe alta, 70% de ficar na classe média e 20% de ir para a classe média para a classe baixa. E, por último, aqui da classe baixa, 10% de ir para a classe alta, 50% de ir para a classe média ou 40% de ficar na classe baixa. Então, esse seria o nosso modelo. Eu simplifiquei um pouco os números que haviam nesse trabalho, tá? Do lado do DMNs, não. Para ficar, os números ficarem um pouquinho mais simples. E agora vamos considerar uma questão, tá? Então, vimos aqui, por exemplo, que aqui no caso da primeira linha, que esse 0,1 nos diz que uma família de classe média, os filhos têm 10% de chance de subir para a classe alta. Então, da classe média, aqui a linha 1, para a classe alta, que seria a linha 2 para a linha 1, né? Que é representado por essa posição 2,1 da matriz. Linha 2, coluna 1. A pergunta agora é a seguinte. O que a gente pode dizer sobre os netos, sobre a segunda geração? Qual é a chance dos netos de uma família atual de classe média ir para a classe alta? Será que é 10%? Será que é mais? Será que é menos? Essa é a questão que a gente quer estudar agora. Muito bem. A gente vai tentar entender isso com outro diagrama, diagrama de árvores. Então, na primeira geração, a gente tem a passagem da classe B, a gente pode ir para a classe A, permanecer na classe B, ou ir para a classe C, de acordo com esses valores aqui, da segunda linha da matriz. Uma vez atingidos cada um desses estados, a gente vai ter as mesmas ramificações. da classe A, a gente pode permanecer na classe A, ir para a classe B, ou ir para a classe C. A mesma coisa para B, a mesma coisa para C. Então, o que a gente vai fazer é procurar os caminhos possíveis para que a gente saia da classe B e atinja a classe A na segunda geração, na segunda, digamos, rodada. Então, a gente pode fazer isso indo pela classe A, indo pela classe B, ou indo pela classe C. E vamos contar, agora, no próximo slide, essas probabilidades. Então, a primeira delas, o caminho aqui por meio da classe A, então, primeiro, ele passar da classe B para a classe A, e em seguida, se manter na classe A. A probabilidade disso acontecer é a probabilidade de que esses dois eventos aconteçam simultaneamente. Aconteçam, sim, simultaneamente, não em termos de tempo, mas os dois eventos aconteçam, tá? Aqui, ele primeiro, o primeiro evento, o primeiro experimento, vá da classe B para a classe A, e o segundo experimento, vá da classe A para a classe A. Pela definição de cadeia da Markov, esses dois experimentos, eles são independentes, tá? Então, a passagem de B para A e a passagem de A para A são independentes. Então, a gente pode escrever essa probabilidade de interseção como produto de duas probabilidades. Por isso que eu fiz, eu quis enfatizar com vocês aquela definição de independência, tá? E esses números aqui, essa probabilidade do B até o A, a probabilidade de ficar no A, são dadas por aquelas posições da matriz, o P21 e o P11. Então, temos a probabilidade de um dos caminhos possíveis. Aí, a gente passa para os outros dois. De, do B até o A passando pelo B, então, a gente vai fazer o produto dessa probabilidade por essa probabilidade de K, e do B até o A indo pelo C, que vai ser o produto do P23, dessa probabilidade, com essa de K, do P3 até 1. a gente vai somar tudo e a gente tem a nossa probabilidade final. No caso aqui, é 13%. Tá bom? Muito bem. Então, a gente pode ver isso de uma maneira mais geral e aí vai entrar a questão da álgebra linear e a gente volta, aí eu volto para a questão da matéria dos caloros. Esse resultado, esse 13%, ele é relacionado com o produto de matriz, no caso, é o produto da matriz P por ela mesma, matriz de transição por ela mesma. aqui está o resultado do produto. Então, temos esse 13 daqui, tá? Então, esse produto corresponde a esse produto que a gente está vendo aqui, P21 vezes P1, assim por diante, 0104, 0701, 0201, corresponde ao produto dessa linha, que é aquela linha que a gente estava analisando da classe média, com essa linha daqui, a linha, digamos, de chegada na classe alta. Então, a gente consegue interpretar toda essa transição de duas gerações na forma de um produto de matrizes, tá bom? Então, de maneira mais geral, a gente não vai ver os detalhes, se uma matriz Q é a emésima potência da matriz M, é a matriz M elevado, a matriz P elevada a um certo número M, então, a posição IJ dessa matriz, a entrada IJ dessa matriz Q resultante, ela corresponde à probabilidade condicional de um evento, desculpa, aqui era para ser M, um evento M gerações para frente, tá? M passos para frente. No nosso caso de sequência estratigráfica, seria a probabilidade de uma camada, M camadas abaixo, pertencer a uma certa litologia, dada a litologia corrente. Tá bom? Aí vamos voltar para os modelos, agora que a gente está chegando já ao fim. Então, espero que vocês tenham percebido, aquele primeiro modelo que eu falei de modelo bruceiro, na verdade, é um modelo de sequência independente, tá? As probabilidades de cada litologia são calculadas separadamente, isoladamente, e aí a gente representa essa sequência na forma de um modelo probabilístico por esses quatro números, essas quatro probabilidades daqui, tá? Então, isso se reduz a esse vetor, tá? Enquanto que aquele modelo intermediário das transições, na verdade, aquele modelo era a cadeia de Markov, tá? Então, aquele, aquelas contagens de transições agora nos dão essa matriz aqui, que eu, mais uma vez, a gente chamou de matriz de transição. Temos, então, esses dois possíveis modelos probabilísticos para estudar sequências estratigráficas. E uma pergunta agora que vem é, será que existe alguma relação entre essas duas quantidades, entre esse vetor e essa matriz, entre o vetor Pzinho e a matriz Pzão? Aí o que acontece é que tem? Existe. Tá? Vamos colocar aqui as duas juntas. Eu vou aumentar um pouco o número de casas decimais de cada um deles, tá? Afinal, eles são formados por frações. Então, coloquei somente um pouco mais de casas decimais para cada um deles. E vamos olhar para aquela matriz de P elevado a uma certa potência, tá? Que a gente fez lá para o exemplo lá da turma do Chaves. Então, P quadrado, se é matriz Pzão, P quadrado vai ser essa matriz de K, P ao cubo. Eu vou mostrar aqui um pouquinho mais para frente P elevado a décima, tá? Aqui a gente começa a ver um padrão. O que está acontecendo à medida que a gente toma essas potências? As colunas estão ficando iguais. Os números ao longo das colunas estão ficando iguais. Vocês observam aqui. Agora eu vou exagerar um pouco mais, vou fazer P elevado a 100, tá bom? Então praticamente a gente não, pelo menos com quatro casas decimais, a gente já não vê mais diferença dentro das colunas. E então quer dizer que nessa matriz as colunas, não há variação dentro das colunas, as linhas são iguais. Vamos pegar alguma dessas linhas, a primeira linha. Agora comparem vocês esses quatro números com os quatro números do pezinho das probabilidades independentes. Vejam que eles são quase iguais, tá? Aqui temos 36%, aqui tem 35,5%, 11%, 11%, 44%, 45%, 8%, 8%. Em teoria deveriam inclusive ser iguais. Aqui tem um pouco de diferença porque foi uma amostragem, os dois foram obtidos de amostragem talvez pequenas, né? Mas esse é um dos links entre os dois modelos, o modelo de Markov e o modelo independente. Aqui um comentário de um dos artigos clássicos de estratigrafia com Markov, do Potter e Blakely. Então, como vocês viram aqui, a gente consegue estimar o pezinho a partir do pesão, a partir da matriz, mas o contrário não. O que eles comentam, eles argumentam que tentar estimar a matriz a partir do P levaria a muitas ambiguidades. A gente não conseguiria chegar numa única matriz nesse sentido, tá? E uma outra observação que eu quero fazer para vocês é o seguinte, sobre o fato dessa matriz elevada a 100 aqui, vamos ver a interpretação dela de novo. O que seria P elevado a 100? Sei lá, o que seria esse P linha 3 coluna 1? O que significa esse número? Ele significa a passagem da litologia, da terceira litologia para a primeira. É o que esse número diz, tá? Após 100 camadas, no caso, né? Então, o que ele nos diz, continuando aqui, o que acontece? Aqui temos, como era a ordem, era argila, calcário, folheiro e carvão. Então, se a gente está na argila, a probabilidade de ficar na argila é 36%, após 100 camadas. Se a gente está no calcário, a probabilidade de cair argila depois de 100 interações, 36%. Estamos no folheiro, probabilidade de argila, novamente 36%. Por último, carvão, probabilidade de ser argila, 36%. Quer dizer, não importa, não importa de onde a gente comece, não importa qual seja o estado inicial, a gente vai ter sempre a mesma probabilidade. Aí, esse fenômeno é chamado estatística, é um processo estocástico de ergodicidade, então, seria um processo ergótico. Então, se vocês virem esse conceito alguma vez, algum momento, é sobre isso que ele trata. Precisa aproveitar para comentar isso para vocês. Vamos ver outra relação entre pezinho e pezão. É uma relação, inclusive, mais simples, o produto entre os dois. Se a gente faz o produto pela esquerda do pezinho, pezinho vezes pezão, esse vetor por essa matriz, seguindo as regras de produto matriz vetor, a gente chega nesse vetor aqui, que mais uma vez é muito parecido com o vetor original, com o pezinho, quer dizer, pezinho vezes pezão tende a ser o próprio pezinho. Essa é outra ligação entre essas duas quantidades, entre esses dois modelos probabilísticos. Aí, o que eu quero comentar com vocês também, não vou falar a respeito, é essa propriedade, a propriedade anterior da potência do P, elas podem ser explicadas pelo conceito de alto valores e alto vetor de uma matriz. Aí, esse assunto da matéria, da matéria de álgebra linear. Para quem vai ver, para os calouros, quando a gente poder voltar, retomar a matéria do primeiro semestre, e para os veteranos, quem já viu o CM303, talvez se lembre de alto valores e alto vetores, então, isso está por trás dessas características que a gente viu, dessas propriedades que a gente acabou de ver. 5h20, o tempo está acabando, também já estou aqui acabando a apresentação. Esse aqui é praticamente o último assunto que eu queria mostrar para vocês, é como gerar, usando o caso, assumindo o modelo de Markov, como gerar sequências estatigráficas sintéticas, como simular sequências estatigráficas. Para isso, a gente, essencialmente, só precisa da matriz de transição, então, dada a matriz de transição, vou chamar aqui de N, o número de estados possíveis, o número de litologias, a gente pode simular uma sequência da seguinte maneira. Primeira coisa, a gente sorteia, gera aleatoriamente o primeiro estado, a primeira, digamos, a camada externa, né, sei lá, se a gente for pensar numa situação, tentando fazer um paralelo com a situação real, a primeira camada a gente conhece, né, é o afloramento. Então, a gente coloca esse valor como essa, a gente associa essa, a litologia do afloramento a algum dos estados, a algum dos estados que escolhemos, né, então vai ser um desses números de 1 até N, e aí para os próximos, para as próximas camadas, eu estou chamando aqui de camada 2, camada 3, até uma certa N, C, número de camadas, a gente faz, vamos fazer os seguintes passos. Primeiro, a gente recupera o passo passado, tá, o estado passado, vamos chamar ele de, agora vem um passo que é um pouquinho mais complicado. Vamos tomar o intervalo de 0 até 1 e vamos dividir esse intervalo em N, em N intervalos internos, em N subintervalos, a ideia do Krubin, Krubin de 66, foi um, talvez um dos primeiros programas que foi proposto para simular sequências, um dos primeiros pelo menos, né. Como é que a gente divide o intervalo? A gente vai dividir esse intervalo tomando por base a iésima linha da matriz de transição. Lembro para vocês que essa matriz de transição, ela contém probabilidades, então, probabilidades condicionais, então, ela contém valores entre 0 e 1, tá, isso vai ser importante para a gente. O primeiro intervalo que a gente vai formar é o intervalo saindo de 0 e indo até a posição I1 da matriz. Esse número tá entre 0 e 1, né, então esse intervalo tá aqui dentro do 0,1. Próximo intervalo, intervalo I2, a gente sai desse I1 e passa ao próximo, à próxima extremidade que vai ser I1 mais I2, sempre tomando agora, sempre, sempre sobre a primeira linha, a iésima linha, agora a gente pega a posição primeira coluna e segunda coluna. Próximo. Começamos da primeira mais segunda coluna, vamos fazer primeira mais segunda mais terceira coluna. E assim vai, até chegar na última, no último intervalo que vai ser definido como a soma de todos os termos da primeira, da iésima linha, exceto o último, então vai do 1 até o N mais 1 e a gente termina esse intervalo na soma de todas, do 1 até o N. E mais uma vez a gente usa o fato que esses números, esses PI1, PI2, etc, da matriz de transição, são probabilidades, então a soma dentro de uma linha tem que dar 100%, tem que dar 1. Então isso dá uma perfeita divisão do intervalo de 0 a 1. E pra que tudo isso? Pra que a gente faz isso? O que a gente vai fazer agora? A gente vai sortear um número justamente nesse intervalo, um número entre 0 e 1 e sorteado entre esse número entre 0 e 1, ele vai ter que cair em algum desses intervalos daqui, certo? E onde ele cair, o intervalo de J onde ele cair, vai ser o nosso próximo estado. Essa que foi a sacada do Krubin pra fazer a geração, a simulação, o sorteio dos próximos estados. E aí a gente vai repetindo pra 2, pra 3, pra 4, até o final. Acabou de calcular, aí o próximo passo é visualizar a sequência de alguma maneira, tá bom? Bom, eu programei esse algoritmo na língua, no pacote MATLAB, é um pacote comercial, mas felizmente esse pacote tem algumas versões gratuitas, uma delas é o Octave, o Octave, esse programinha que eu tô mostrando pra vocês roda em qualquer um dos dois, e tem uma outra versão gratuita do MATLAB que se chama FreeMatch, inclusive eu usei esse pacote em algumas atividades remotas pra disciplina CM303, esse programinha aqui vai funcionar no FreeMatch, depois eu tenho que ver com a Carol como passar pra vocês esses programas, tá? Esses programas no formalismo, na linguagem do MATLAB, eles são funções, tá? Então elas precisam de dados de entradas e vai gerar uma saída. Aqui no caso as entradas, aqui tá um pouquinho pequeno, não sei se vocês vão enxergar, o P é a matriz de transição, o N é o número de estados e o MC, vocês viram um pouquinho antes nos algoritmos, é o número de camadas. E com isso ele vai gerar pra gente a sequência que eu chamei aqui de S. Assim como, aqui embaixo vocês vão ver, ele vai também gerar uma visualização dessa sequência gerada. Aqui é um exemplo de execução, tá? Eu digitei na mão aquela matriz que vocês viram antes no comecinho, a matriz daqueles quatro estados, tá? do comecinho da palestra. Então eu vou querer então gerar uma sequência com essa matriz de transição, considerando quatro estados e eu quero gerar trinta camadas. Então aqui foi o resultado, tô desenhando aqui o vetor deitado, geralmente o vetor pode sair em pé. Então temos aqui dois, três, quatro, quatro, vejam que esse modelo de Markov, ele consegue gerar camadas com espessuras variáveis, né? Aqui temos três, três seguidos da Litologia 2. Litologia 2, qual que era? Era o calcário, né? Temos aqui uma camada de folheiro, aqui duas de de carvão e assim por diante. Aqui tá o, a visualização, tá? A visualização que o programa gera pra vocês. Temos aqui, então aqui, aquelas quatro camadas de, ah, desculpa, aqui é argila, né? Deixa eu voltar rapidamente. Ah, desculpem, aqui eu não sei o que aconteceu com o programa, ele tá mostrando a sequência de cima pra baixo. Esses zooms daqui, que são argila, são, tá mostrando aqui no topo, era pra ter sido ao contrário. Talvez eu precise rever o programa pra consertar isso daqui, tá? Então estamos vendo aqui de cima, do mais profundo até o mais raso. Eu, eu conserto isso depois no programa e deixo atualizado pra vocês, tá? Aqui, identificação cor a cor. Bom, pessoal, então era isso. Só alguns comentários aqui antes de encerrar. Então, esse modelo que eu mostrei pra vocês é um modelo de camadas de espessura constante, tá bom? A gente assume que as camadas têm a mesma, a mesma espessura, né? As camadas que são geradas. e pra gente ter camadas mais espessas, a gente tem que, a litologia precisa repetir, no caso, né? Existem modelos em que isso não é necessário, são modelos chamados Embedded Markle Chains, tá? Existe uma literatura a respeito, que eu não quis falar aqui na apresentação, pra não me estender muito. No caso aqui de resultados experimentais, de dados de campos, De poços, o que muitas pessoas fazem na literatura, muitos autores fazem, é realizar testes estatísticos pra verificar se o modelo marcoviano realmente é válido, tá? E um pouco de aplicações que eu observei dos vários, de alguns dos trabalhos que eu li, essas cadeias de Markov podem ser utilizadas pra detectar ciclos sedimentares, esse autor daqui, ele fez um diagrama parecido com aquele diagrama lá do Chaves, da turma do Chaves, só que não usou a matriz de transição, usou uma outra matriz, e mais recentemente, eu citei muitos trabalhos antigos, né, dos anos 60, aqui dos anos 80, aqui tem um trabalho bem recente do Saiveciano, inclusive esse primeiro autor, são alguns brasileiros nesse trabalho, o primeiro autor é da Petrobras, eles estão usando o modelo de cadeia de Markov, o modelo probabilístico de Markov pra fazer quantificação de certezas na inversão de perfis, de perficismo, passando de perfis pra fáceis, um trabalho bem recente, um trabalho um pouquinho complicado, tenho que dizer, tá, mas só pra dizer que há um horizonte, há alguma horizonte de aplicação, de aplicabilidade dessas técnicas, tá, então é isso, eu quero agora só voltar pro começo, só pra fechar um pouco mais o trabalho, aquele exemplo lá que eu falei da modelo populacional, a gente tinha chegado nessas duas equações aqui, só pra lembrar que tem um pouquinho de Markov aqui dentro, tá, a gente consegue escrever esse sistema de equações na forma desse produto aqui, nessa igualdade de um vetor por outro vetor multiplicado por uma matriz, tá, então essa matriz aqui seria o equivalente à nossa matriz de transição, tá bom? Aquela matriz, aquele cálculo de chegar na população após 40 anos significa elevar a matriz a 40, ela fica aproximadamente igual a essa matriz aqui, um texto, dois textos, um texto, dois textos, repete, e aí a gente pode pensar essa primeira linha, primeira ou segunda linha como sendo a matriz de transição independente, ou com outro nome que é usado, a matriz de, vamos chamar a matriz de longo prazo, de previsão, a matriz de esperada para um período mais, um período de, suficientemente longo, tá, só para relacionar um pouco mais com a cadeia de Markov, esse modelo, como falei para vocês, não é Markov, tá, existe uma aplicação em cristalografia que usa mais ou menos essa ideia, mas esse trabalho, esse trabalho é pouquíssimo citado, os trabalhos que usaram essa abordagem, então também não quis falar aqui sobre isso, sobre ele, mas existe, tá, só para dizer que foram tentadas as aplicações também nessa direção, e bom, com isso eu termino, agradeço então a atenção de vocês, eu vou listar aqui a bibliografia que eu utilizei, mais para você, caso alguém queira consultar, quando for, o arquivo estiver disponível na página, vocês podem olhar, tá, e aí eu paro por aqui, agradecendo então a atenção de vocês, Carol. muito obrigada, professor, Saulo, foi muito, muito legal, muito bom, essa questão, né, a matemática e a geologia, acho que tem muito o que fazer junto, Ah, sim, com certeza, certamente. Teve uma pergunta, pessoal te elogiando, a didática foi muito boa, muito legal, que você traz, desde os conceitos, né, porque, às vezes, a gente está muito distante, né, da matemática, quando a gente já formou, está no final do curso, né, a gente lembrou da álgebra linear no início do curso, teve uma pergunta sobre os programas, né, a Caroline perguntou, para fazer essas sequências sintéticas, qual programa é recomendado, e você até comentou do MATLAB, né, mas teria algum, você falou de outro também, né, se teria algum, certo, isso, aqueles três programas que eu citei, o MATLAB, o FreeMatch, e o Upgrade, eles, todos, os programas que eu apresentei, todos eles funcionam, né, nessas três aplicativos, vamos chamar assim, não é? Aham, o que eu diria, em geral, é que dá para fazer em qualquer programa, talvez seja até possível fazer no Excel, tá, dá para fazer, basicamente, em qualquer linguagem de programação, em quase qualquer aplicativo, eu apenas recomendaria usar algum que tenha a alternativa gráfica, para gerar uma figura, né, eu acho que seria assim, o mais, tem que dominar a linguagem de programação, né, programador, isso, certo, eu diria que nem tanto, é até engraçado que o mais difícil nessa programação que eu tive foi fazer a visualização, o programa em si, de gerar a sequência, foi fácil, foi fácil, sim, quer dizer, entre aspas, né, fácil graças ao, ao Culberry, né, que fez aquilo 50 anos atrás, ele deu a ideia, né, uma vez seguindo a ideia dele, foi fácil programar, sim, isso, é, aqueles autores brasileiros, o Landin e a, é uma senhora, não lembro, a Caetano Chang, eles também programaram, pelo que eles falam, eles não dão programa no artigo, mas eles comentam que eles programaram usando ideias parecidas, né, então, o que eu posso dizer assim, assim, para quem já programou uma vez, eu posso dizer que é simples, tá, sim, essa, e, e claro, fica à vontade de usar esse programa, não se preocupe em inventar a roda, tá, podem, digamos que o programa já está pronto, vocês podem melhorar, né, acabei de ver que tem um erro nele, vou ter que consertar aquela visualização, mas, é, das dificuldades, essa, eu queria que seja menor. Sim, ah, muito legal, sim, as aplicações, né, para cicloestratigrafia, né, para quantificação, uma das incertezas também, foi muito legal você ter, você trouxe aí no final, acho que foi isso de pergunta, né, não sei se teve, acho que não teve mais perguntas, mas teve muitos elogios, o pessoal gostou bastante, a Carol teve um problema no computador, na internet, é, aí, acho que não foi por medo da matemática, que ela saiu, não, é, o pessoal até falou aqui, saudade da matemática, né, até teve esse comentário aí, na conversa, legal, legal, o pessoal gostou de relembrar, é, acho que a programação também, né, a programação a gente, às vezes, está distante, na geologia, assim, e tem programação, acho que é futuro aí, para muitas. Ah, não, verdade, eu vi aqui o comentário da ciência de dados, eu até, esqueci comentar isso na apresentação, terminei esquecendo, né, eu vejo essa ideia do Markov um pouco como uma porta de entrada da, da ciência de dados, eu falei ali de probabilidade condicional, independência, é, a probabilidade condicional entra no teorema de Bayes, que é uma das bases da inferência Bayesiana, né, da infeção Bayesiana, inclusive, então é um bom, digamos que é um bom começo, é, relativamente simples, né, não que seja tão simples, mas pelo menos é um pouco simples, aí dá para ter um início, a ciência de dados é um universo enorme, né, assustador, inclusive, né, se alguém viu aquele documentário da Netflix, né, sobre o dilema das redes, né, que agora está aí, está aí, né, eu vi dois dias, né, assusta, mas também a gente tem que saber, né, lidar com, foi isso, é, dá medo e encorajar, né, é, é isso mesmo, mas muito obrigada, muito obrigada por compartilhar os seus conhecimentos com a gente aqui, foi muito bom, muito bom, e é isso, né, acho que a Carol não vai conseguir voltar mesmo, é, obrigada, obrigada Arthur, obrigada Paulo, obrigada mais uma vez, Saulo, vamos encontrar aí, em breve, tomada, depois a gente encontrar logo, isso, na hora que passe, 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 ao vivo, né, acho que, a gente começar a colocar em prática, verdade, isso, e, e, como é que se diz, é, webcam ninguém aguenta mais, né, ah, é, é isso mesmo, muito obrigada, então, é mais, até semana que vem, a gente tem mais, ah, isso, isso, quarta-feira de novo, segunda-feira também está tendo umas, umas, um mini curso de artefatos líticos, então, o convite aí para todo mundo, obrigada, é, então, eu, eu,